Olá pessoal do canal, hoje eu estou aqui vestida de galo Chico, hoje eu vou dançar o funk que as meninas dos anjos me pediram. Essa é uma homenagem a Sileide do canal Sileide Dicas e hoje está prometido há muito tempo essa música do galo Chico. É um fã que dá bobo, galo Chico é famoso no YouTube, já virou capa de revista, ele é fecho, todo arrepiado. Dança, 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 convidou a galera pra dançar, o galo Chico é um show, ele vive pra cantar. Não tem medo, não é trick, todo vídeo abre o bico, deixa seu like. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo, mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, clique no sininho e bora lá. Ai meu Deus, a gente voltou, foi Cacá e Bibi? Foi! Misericórdia, e hoje a gente vai cantar o funk da vovó e do galo Chico, né? Pois é, esse vídeo é especial pra vovó Maria e o vovô Aldo, que são pessoas que a gente ama de coração, né? Então manda pra vovô Aldo um coração, manda pra vovó Maria e dizer que eles são muito especial, são nossos anjos da guarda, né Cacá e Bibi? É Então como é Bibi? Tanta só aí, Didi! Dança, 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 bate as alas e abre o bico Cor, Coricórdia, é o funk da vovó Galo Chico é famoso No YouTube Já virou capa de revista Ele é fashion Todo arrepiado Dança, 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 dança Convidou a galera Pra dançar O galo Chico é um show Ele vive pra cantar Não tem medo do estrique Todo vídeo abre o bico Deixa seu like O galo Chico é um show Cor, 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 Cor e Cor É o funk da vovó Cor, 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 Cor e Cor É o funk da vovó Ai, meu Deus, que lindo, né O funk da vovó Ai, manda um beijo pra vovó Maria de novo Ela é do canal Como Que, né Ai, é muito legal, meu Deus Ai, Bibi, vamos mandar um beijo e um coração também Pra MC Cris e Tio Roberto, né Que entraram na brincadeira A MC Cris Junto com o Tio Roberto Gravaram a música E fizeram um vídeo até dançando, não foi? Foi Então vamos ver Ai, meu Deus MC Cris Cantando o funk da vovó Dança, dança Bate as asas Abre o bico Cor, 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 Cor É o funk da vovó O Galo Chico É famoso No Youtube E já é capa de revista Ele é fértil Todo arrepiado Dança, dança Convidou A galera Pra dançar O Galo Chico É um show Ele vive pra dançar Não tem medo de explique Todo vídeo abre o bico E deixa seu like Dança, dança Bate as asas O Galo Chico É um show Dança, dança Dança, dança Bate as asas Abre o bico Cor, 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 Cor É o funk da vovó O Galo Chico O Galo Chico É famoso No Youtube E já é capa de revista Ele é fértil Todo arrepiado Dança, dança Convidou Convidou A galera Pra dançar O Galo Chico É um show Ele vive pra cantar Ele vive pra cantar Não tem medo de estrique Todo vídeo abre o bico E deixar seu like E deixar seu like Dança, dança Bate as asas O Galo Chico É um show Ai meu Deus Eu nem acredito Tio Roberto MC Cris dançando O funk da vovó Com o Galo Chico E essa autoria Foi da MC Cris Mande um beijo Pra vovó Maria Pro Galo Chico Pro vovó Aldo É isso ai vovó Espero que a senhora goste Beijo Ok baby Excuse me baby Eu gostei do funk E o Isanjinho também Né baby É Então como é que é Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau